Vocês são foda, viu? Ai, 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 tá doendo, homem? Não, eu também não, doutor, tu não. O que você não tá sentindo? Fala pra mim, fala. Ah, parece que eu tomei um murro na cara, doutor, num chute no saco. Tá doendo. Pelo que eu cheguei, o senhor tá com uma fratura no braço e na perna. Ai, 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 e depois tá durando tanto esse joint do inferno? O senhor vai ser deslocado a roupa pelos seus companheiros, rapaz. Você pode deslocar também, se precisar. Você quer um remédio, cara? Deixa eu levantar aqui. Ai, ai, ai. Eu não to muito bom mesmo não, hein. Toma aqui o remédio, toma aqui. Pega. O meu grog. Vai, vai, acumula o senhor. Ei, isso não é meu problema. Você deveria estar trabalhando. O que eu vou falar do rap, hein? Ai. Vai melhorar um pouco o senhor, tá bom? Ah, eu caí. Meu Deus do livro, homem. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ei, bravo, será que tu vai ficar com alguma sequela ai? Ua! Não faz jeito que ele tá, eu sei não. É, bravo, não to muito bom não, bora pra rua, ai, 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 ai. Cuidado ai, vai dar a moida nele ai A rapaz, to vendo é nada aqui, o que que tem ao minha frente? Vagabundo? Será que ele Viê vagabundo? Vagabundo? E ai? Não, 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 não. Guarde isso ai, guarde isso ai Deixa eu ver aqui rapaz Cadê tu vaga 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 vaga? Cadê tu vaga 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 vaga? Ai, quem é? Vamo levar de paupa aí, é melhor Ai, é melhor Ah, eu to lembrado do seu, viu? Eu to lembrado do seu, toma Eu to ruim, mas eu to bom, viu? Seu safado Sem vergonha, viu? Aí agora, agora aí, ó O que a emoção da raiva não faz, recuperou a memória Oh, oh Ai, tá doendo, tá doendo, tá escutando. Salve, tubarão. Fica aí, velho, brabo. Clipei na hora do pinote, caralho. Os caras é foda, né? O que o senhor me deu, viu? O que vocês estão comprando, hein? Rapaz. Eu nunca vi ninguém ficar desse jeito aí, tá estranho. Eu nunca te vi nos bombeiros. Você é bombeiro mesmo? O que você tá dando pra essa polícia aí? A gente quer atenção. Vamos, oficial. Já passou o pior. Parece um cristal, cara. Eita, lá ele, hein, rapaziada. Você não engana a gente não, hein? Ô, bravo. TKS aí, pelo apoio, viu? Vai tomar milhão de mão, hein? Deus do livre, homem. Alô? Só disposições aí, tá bom? Ô, obrigado, bravo. Beleza, perto de cima.